Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera! Estamos começando agora mais um podcast Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou apresentador e produtor desse lindo podcast. O nosso episódio de hoje traz uma parceria muito especial com a galera da Rádio Mixtura, que é atuante em todas as comunidades paulistas. Nossa transmissão foi ao vivo pelo Instagram da Rádio e você também pode acompanhar por lá, porque toda segunda terça-feira do mês, às 18 horas, nós vamos se instalar ao vivo no Instagram da Rádio e na semana seguinte a gravação aqui com vocês. Eu espero que vocês curtam e vamos lá para o nosso Papo Preto. Então, o Papo Preto é esse espaço para que a gente venha contar as nossas próprias histórias. Uma coisa é você ouvir uma história para uma pessoa que não viveu. Agora, quando você ouve a história de uma pessoa que viveu, é muito diferente. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é desmistificar, podemos dizer assim, o mito do 13 de maio. E, para isso, eu trouxe as nossas duas jornalistas maravilhosas. A Lene, que é da editoria lá de Recife, e a Nátaly, que é a nossa editora aqui em São Paulo. Lene, muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente hoje. Se apresenta, fala um pouquinho de você, mulher. Obrigada, Iago. Parabenizar pela paternidade aí. Um herdeirozinho no mundo. A gente da equipe, a Mala Preto, estamos muito felizes. É um momento de festa, é um momento de pandemia, que a gente está sofrendo esses processos tão pesados de morte. A vida, ela é um fio de esperança para a gente. Então, não poderia deixar de começar isso aqui. Acho que a Nátaly também concorda. Sim, comemorar essa nova vinda, essa nova vida. Eu sou Lene Ferreira, moro aqui em Pernambuco. Sou daqui de Pernambuco. Em algum momento pode ser que passe alguém aqui atrás de mim, tá, gente? Mas tudo bem, é o home office que a gente sabe que é difícil. Mas sou editora na Alma Preta, jornalista aqui no meu estado também. Já tenho uma atuação na comunicação independente por meio da Foitas, que é um coletivo de jornalismo independente aqui, formado por mulheres negras. Também atuo com produção cultural, com música, com arte. Mas nesse momento tenho me dedicado muito a esse trabalho como editora e dividindo com o Nátaly a bola, com o Pedro também, com todo mundo da Alma Preta, né? Essa responsa que é produzir conteúdo de qualidade, né? Sobre pautas importantes para a comunidade preta. É isso. E você, Nátaly, fala um pouquinho de você para a galera te conhecer. Oi, gente. Um prazer estar aqui com meus companheiros de trabalho. O mais novo papai da área. Parabéns, papai do Jeremias. Muita luz. E eu sou editora, gente, da Alma Preta, em São Paulo. Me dedico aí, posso dizer que me dedico quase que integralmente, integralmente ao jornalismo com enfoque racial. Tanto no Alma como em outras frentes. E é isso, gente. Acho que vai ser muito bom esse papo. A gente está numa semana que a gente tem se dedicado integralmente a produzir conteúdo sobre esse 13 de maio. E acho que vai ser muito bom. É isso. Antes de nós entrarmos na conversa sobre o 13 de maio em si, eu gostaria de dar uma contextualizada para as pessoas poderem entender um pouquinho o que é a Alma Preta. Nós somos uma agência de jornalismo independente. O que isso significa? Nós não temos ajuda de empresas. A gente vive através do auxílio de vocês. E isso nos dá base para poder vir aqui e falar o que é que a gente quiser. Então é muito importante que vocês apoiem esse jornalismo. Se você ainda não conhece, você vai lá, entra no nosso site. Lá tem todos os conteúdos sobre o mundo negro. Lá tem conteúdo de Recife, tem conteúdo de São Paulo, tem conteúdo da África. De onde você quiser, você vai encontrar lá. São conteúdos de qualidade e que eu tenho certeza que vão acrescentar muito na sua vida. Então apoie o jornalismo preto, o jornalismo que é feito na raça. A gente está aqui, trabalha para que a informação venha chegar às pessoas com o máximo de qualidade e não distorcida. Porque como eu disse no começo do programa, uma coisa é nós aqui pretos contar a nossa história. Outras são pessoas que não tem nada a ver com isso, vim aqui e falar. Então nós temos propriedade do que nós falamos. E eu peço novamente, conheça o trabalho do Alma Preta, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É só você colocar aí almapreta.com, vai lá e conheça o nosso trabalho. É um trabalho maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui com ela. Já falaram, você pai, meu filho nasceu ontem, onze e meia da noite, está no hospital. Eu estou em casa, a pandemia possibilitou de eu estar lá, mas a gente está lá em espírito. É isso. Galera, nós vamos começar a falar agora sobre o 13 de maio. Então vamos começar, gente. Eu vou direcionar minha primeira pergunta para a Nátaly. Sobre o dia 13 de maio, que muitas pessoas consideram o dia da libertação dos negros e tem uma glamorização em cima disso, de Princesa Isabel, mas a gente sabe que não foi exatamente assim. Então, Nátaly, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente dessa história e o que de fato aconteceu. Porque os livros nos enganaram durante anos, né? Então, a bola está com você. Eita, que responsabilidade. Mas, enfim, gente, eu acho que é importante dizer que há 133 anos, no dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, como a gente já sabe, como a história é contada para a gente nos livros de história, e na escola, enfim, e na própria mídia, que repercute, faz novelas exaltando a Princesa Isabel. Então, a única coisa, basicamente, que aconteceu nesse dia foi uma canetada, como a gente costuma dizer hoje em dia, de que a escravidão acabou. Então, a partir de hoje, você assina um papel e diz que a escravidão acabou, mas, na prática, você não muda nada. Então, o nosso povo foi largado à própria sorte. Muito se fala, por além do que o dia seguinte, o dia 14 de maio, é o dia eterno, né? Até hoje, as coisas mudaram muito pouco. Então, basicamente, o que aconteceu, a gente fala que é uma falsa abolição, porque o nosso povo foi largado à própria sorte. Então, assina a Lei Áurea, não nos dá terra, não nos dá emprego, não nos dá alimento, não nos dá nada. Então, a partir daquele dia seguinte, o que a gente faz para poder sobreviver? O que nossos antepassados fizeram para sobreviver, para ter alimento? Continuaram no regime escravagista. Então, eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque, assim como o racismo não começa, o racismo não acabou, isso, inclusive, é o tema do nosso especial essa semana, na Alma Preta, em parceria com o Yahoo Notícias, e a gente tem feito, divulga essa semana, uma série de reportagens abordando esse assunto. Então, nesse dia, nesse dia seguinte, o dia 14 de maio, a gente foi largado à própria sorte. Então, o que aconteceu? Isso tem muito a ver com a construção do Brasil também. Então, se a gente foi deixado, assinaram lá um papel, a princesa assinou um papel, mas esqueceu de assinar nossa carteira de trabalho. Existe uma frase, essa frase eu acho muito forte, que é de um escritor que eu não me recordo o nome agora, mas eu acho que resume bem. Então, a princesa esqueceu de assinar nossa carteira de trabalho. E, desde então, as nossas vidas têm sido assim. E aí, se você percebe a história do nosso país, a construção do próprio Brasil a partir daí, a construção das favelas, enfim, a construção das universidades, a construção das cidades. A gente não tinha moradia, Então, as pessoas foram se acumulando nas periferias, nas regiões mais distantes. E foi passando assim. E assim foram se passando os anos, né? Então, excluídos da sociedade, então, excluídos das universidades, excluídos dos postos de trabalho. O que não cessou foi os postos de servidão, como a gente sabe até hoje, né? Até os dias atuais, é muito recente, né? Então, só agora, no início dos anos 2000, que a gente começou a ter medidas, né? Políticas de reparação, como, por exemplo, a lei de cotas, no concurso público e nas universidades. Então, como a gente disse no nosso primeiro texto, dessa série, que foi ao ar ontem, que, para ser antirracista, antes de qualquer coisa, você tem que ser um abolicionista. Que, se a história, né? De 1888 até 2021, fosse dividida em 10 dias, a gente poderia dizer que 7,5 dias, o nosso povo passou, o povo negro passou sendo escravizado. Então, é tudo muito recente, e aí, enfim, a gente ainda tem muita luta, como a gente vai falar aqui. É uma disputa desleal, né? A gente costuma falar muito isso. É como se a gente estivesse, numa corrida, a gente a pé, e alguém numa moto. Vamos botar algo bem explícito, uma Kawasaki Ninja. Você não vai conseguir correr. Por mais que você queira correr, você não consegue. Então, foi isso que aconteceu, né, Nathalie? É uma coisa interessante. Se a gente for reparar na estética da cidade, acredito que no Rio de Janeiro fica mais explícito. A gente tem ali o centro da cidade, e tem a Zona Sul, que é lindo maravilhoso. É o cenário ideal. Todo mundo fala, aí o Rio é maravilhoso. Hoje eu sou do Rio, hoje eu estou em São Paulo. E todas as pessoas falam que o Rio é maravilhoso, é isso, é aquilo outro, porque elas não conhecem o verdadeiro Rio de Janeiro, que é formado pelas favelas, que foi para onde eles botaram a gente para correr, e não tinha onde ficar, então a galera foi se acumulando ali. E as favelas foram crescendo, existem as favelas ali do centro do Rio, que você vê nitidamente, tem a lapa toda bonita, você sobe um pouquinho para a sua esquerda, tem duas favelas. Você vai em Copacabana, tudo maravilhoso, mas é cercado de favelas. E além disso, existem o Rio de Janeiro fora da Zona Sul, que é a Zona Norte, a Baixada, que de fato é onde o nosso povo mora. Então existe uma precariedade muito grande, é uma discrepância gigantesca, que a maioria das pessoas olha, enxerga, às vezes acha bonito, olha que bonito, mas ali é um retrato disso tudo, do dia 13. É tudo um retrato do que aconteceu, e a gente está tentando reparar isso até hoje. E aí, você está curtindo esse programa? Está ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro, assinando qualquer valor na nossa campanha do Catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse corpo de Alma Preta. Acesse nossas redes. Alma Preta Jornalismo. E eu vou direcionar a próxima pergunta para a Lene, que é muito importante, né, Lene? A gente está falando sobre isso e através de um jornalismo preto. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de a gente estar aqui falando e insistir em falar, insistir em noticiar. Eu queria que você falasse da importância e do papel do jornalismo preto nesse cenário. O que acontece, Iago? Nath apresentou aí, né? O especial que a gente está produzindo. E quando tu fala em disputa, eu acho que eu vou partir dessa palavra aí. Da disputa narrativa que a gente precisa fazer estando num lugar de muita desvantagem, né? Porque quem escreveu os livros foram as pessoas brancas. Os professores acadêmicos são os brancos, né? Quem consegue curso superior, fazer mestrado, doutorado, PHD, são as pessoas que escrevem a história e essas pessoas são brancas. Então, a gente está num processo de disputa muito desigual, assim, sem dúvida, muito desigual. E o jornalismo independente é esse lugar onde a gente tenta de alguma forma fazer reparação, né? Pelo menos de possibilitar o acesso à informação. Acesso à informação que nos foi tanto negada, né? Eu me lembro muito, acho que todo mundo lembra dos livros de história. Quando a gente pegava um livro de história que chegava na parte sobre a escravidão no Brasil, gente, é irrisório, assim, o espaço que é dado, né? É um espaço muito pequeno. E aí o destaque, obviamente, para a princesa Isabel. Aí tem lá uma foto da princesa Isabel bem bonita, assim, com vestidão. É um capítulo enorme falando sobre ela. E até alguns livros a gente conversou para esse material especial que a gente está produzindo, que a gente está veiculando essa semana que o Nath falou, que é o mito da abolição. A gente conversou com o pesquisador Henrique, lá de Salvador, e ele comentou, né? Sobre como essa escrita, ela, de fato, ela promove o apagamento e a invisibilização da luta das pessoas negras, né? A gente sabe que o processo de abolição não começa com o pesquisador Isabel. E esse especial, ele vem trazendo muito disso, né, Nath? Vem trazendo essas nuances, trazendo aspectos. Por exemplo, um texto muito bom que saiu hoje. Ontem foi o primeiro. Quem estiver aí, corre lá no portal para ler. Está no portal do Yahoo, que é a parceria da Alma Preta, mas lá no nosso Instagram, na Alma Preta Jornalista, vocês também conseguem seguir, pegar os links no story. Ontem saiu uma muito legal que foi dando início a essa série que foi a Nathalie que escreveu com o Juca. Hoje sai uma do Juca Guimarães e amanhã tem uma da Carol. Todos os dias, pelo menos um repórter da Alma Preta, porque foi um trabalho bem equipe, né, Nath? Foi um trabalho que envolveu várias camadas, ainda está envolvendo. Tem vídeo para sair ainda essa semana, trazendo um pouco dessa discussão também, que o Alex está fechando o roteiro. Então, todo mundo, de algum modo, está envolvido nessa construção. E é um material que vem justamente para fazer a disputa narrativa, para poder dizer assim, ó, a história disse isso para a gente, ensinou isso para a gente, mas não é bem assim, né? E aí, eu acho que esse processo de pesquisa também me ensinou. A gente acha que sabe de muita coisa, mas a gente não sabe. De fato, foi uma negação muito grande dos fatos históricos. Então, muita coisa, entrevistando o pesquisador, dividi isso com a Nathalie também, quando o pesquisador falou, ó, a gente não comemora o 13 de maio hoje, mas na época do 13 de maio teve sambadas, né? Estão ressaltando de como foi importante para a gente também a construção desse material, né, de aprendizado, de ouvir pesquisador, de ler várias perspectivas sobre o tema, enfim, de como o jornalismo independente, que foi a pergunta que tu fez, como o jornalismo independente tem um papel importante nesse processo, né? De contar a história que foi apagada, que foi invisibilizada. Sim, sim. A gente bate muito nessa tecla, sobre a importância desse jornalismo independente. É muito difícil fazer jornalismo no Brasil, porque existem M coisas que tentam impedir a gente de chegar e quando a gente chega existe uma luta para tirar a gente de lá, porque esse é o nosso trabalho, o da informação. É desfazer o que foi feito na nossa cabeça, na cabeça dos nossos pais durante anos. A gente, por isso, a gente usa muito a palavra desconstrução, né? A gente tem o trabalho de primeiro desconstruir tudo que já existe na mente das pessoas, o estereotipo, o racismo, tudo, desconstruir tudo isso, formar uma base para depois começar a construir. Então a gente tem três trabalhos muito difíceis. E eu sempre vou bater nessa tecla. É importante que exista um jornalismo que chegue, que fale, que denuncie, que mostre e que vá lá até onde precisa ir. Por isso a importância de a gente estar aqui e você apoiar esse jornalismo. Hoje o Alma é uma equipe de 20 pessoas e essas 20 pessoas são profissionais, são pessoas que estão ali trabalhando, são pessoas que estão atrás da notícia. É toda uma equipe que a gente trabalha para fazer esse jornalismo sério. A Nátaly está um pouquinho mais tempo que eu, né Nátaly? E a gente sofre ataques, a gente sofre tanta coisa aqui, mas a gente não desiste. A gente tem uma campanha de assinatura lá no Catarse. E para que serve essa campanha? Essa campanha serve para a gente levar a notícia até vocês. A gente produz notícias em todo lugar. Exemplo, essa quinta-feira agora vai ter a manifestação. A gente está aqui em São Paulo, vai estar em Recife. A gente vai nos lugares produzir a pauta. É com essa ajuda que a gente paga os funcionários do Alma, porque é um trabalho. Como a Nátaly falou, a gente se dedica integralmente a estar aqui e levar o jornalismo, um jornalismo sério. E eu acho que foi. Então, galera, finalizando, entra lá no nosso site almapreta.com e você vai lá, tem vários planos. Tem o plano de 20, tem o plano de 30, tem o plano de 60, de 100. Ah, eu posso ajudar com 200. Poxa, tem os brindes. E além de você estar ajudando, recebendo os brindes, você vai estar mantendo essa agência de jornalismo que é o Alma Preta, uma agência independente, viva. Segundo as estatísticas, as empresas, vamos contar, as startups, elas morrem antes dos primeiros cinco anos. E esse ano, a gente está fazendo quantos anos, Nátaly? Seis. Seis anos. Quer dizer, nós já passamos essa barreira e a gente quer chegar além, a gente quer ir muito além e a gente sabe que nós precisamos da sua ajuda para chegar lá. O que é 20 reais, Nátaly? O que você faz com 20 reais hoje, hein? O que você dá para fazer com 20 reais? Gente, com 20 reais, o que o pessoal faz? Não reclama para comprar um anche. Com 20 reais, você gasta o quê? Você vai comprar um lanche e você gasta às vezes até mais que 20 reais. Então, custa muito pouco, gente, ajudar o trabalho da mídia negra, da mídia independente. Esse valor, a gente é muito transparente na alma preta, então esse valor é usado para nossas coberturas, algo colocou. Então, quando que a gente tem a oportunidade de ver vários profissionais negros de um mesmo veículo falando sobre o 13 de maio, falando sobre a abolição da escravatura em uma live do Instagram? Isso é muito raro. Então, a gente precisa dessa força dos nossos leitores, de quem conhece o nosso trabalho, para que a gente continue existindo e resistindo, fazendo esse trabalho de desconstrução do racismo, enfim, esse mesmo papel da comunicação. Leine, eu queria que você falasse, você é mãe de família, o que você faz com 100 reais, Leine? Me explica, explica para o pessoal. Eu vou até me expor aqui nessa live, eu vou me expor nessa live, porque meu gás acabou hoje e eu disse, se viver, comprar o gás, 90 reais o gás, minha gente, 90 reais o gás. De fato, assim, a gente está vivendo um momento de pandemia, de muita inflação, mas a gente sabe que 20 reais, se a gente se organizar, se a gente fizer planejamento, a gente consegue, sim, fortalecer um projeto como a Alma Preta de Jornalismo, uma agência como a Alma Preta de Jornalismo, eu acho que não basta só compartilhar no Instagram, é importante também compartilhar, dar like, comentar nossas matérias, divulgar nos nossos grupos, mas eu acho que para manter isso existindo e acontecendo, não adianta romantizar, minha gente, é dinheiro. A gente vive num sistema capitalista, elas gostariam muito de viver só de água, de planta, seria linda para a pele delas, mas elas não conseguem, não dá para manter isso aqui, não dá para manter uma estrutura, né Nathalie, a gente sabe que quando tem ato, essa semana mesmo não tem ato, sempre que tem protestos, a cobertura, só de estar com seu corpo lá também, se expondo, correndo risco, né, então assim, 20 reais para manter esse jornalismo, eu acho que é pouco, inclusive, mas é um pouco que ajuda muito, viu, então é bem-vindo. Sim, todo mundo com pouco dá no muito, né, e gente, olha só que legal, a Lene está lá no Recife e faz parte da nossa equipe, a nossa sede é em São Paulo, começou aqui através do Pedro, do Vinícius, do Solon, e hoje nós estamos no Recife e também em Salvador, olha onde nós conseguimos chegar, e esse ano ainda temos plano de chegar em mais lugares, chegar em lugares onde a notícia não existe, não existem notícias sobre isso em certos lugares, e é lá onde a gente quer chegar, já abrimos duas sedes, a de Recife e a de Salvador, nós vamos abrir ainda, a gente está lutando para conseguir abrir em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Amazonas, e não só estamos lutando, nós vamos chegar, nós vamos chegar porque tudo que existe verdade dá certo, e a gente está se dedicando com o nosso coração nesse projeto, e a gente tem certeza que a ajuda de vocês, a gente vai chegar lá, então, dê o nosso momento já, vai lá e conheça, é, feito na raça, literalmente, né, exatamente, feito na raça, então gente, vamos voltar aqui para o nosso assunto, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, e vamos falar agora, Eleni, um pouco sobre, a gente conversou, né, sobre a questão da importância do jornalismo fazer isso, Nátaly contextualizou um pouco sobre o dia 13, mas também é importante falar que isso é importante, as crianças aprenderem no colégio, porque eu converso muito com as pessoas aqui no podcast sobre isso, que a falta da educação antirracista é o maior motivo do racismo, os livros de escola, o que os livros de escola falam sobre os pretos, sobre a gente, só traz uma coisa, eu me lembro só de uma coisa, que a gente foi escravo, eu não me lembro de mais nada sobre a história das pessoas pretas nos livros de escola, e são poucos professores que se aprofundam nisso, o que a gente tem, antes, eu posso dizer isso, antes de eu ter a consciência racial e começar a entrar nesse mundo, o que eu sabia era só que Princesa Isabel tinha ido lá e tinha assinado, e os pretos tinham sido livres, mas a gente não sabe, a gente sabe hoje que não foi só isso, então, Leandro, eu queria que você falasse um pouco disso, da importância do ensino, da importância das pessoas lerem e irem buscar a informação correta, antes delas falarem qualquer coisa e até mesmo para se atualizarem, né? Falando de escola, tu me lembrou da lei 10.639, que é de 2003, acabei de filar aqui no Google, Iago, eu particularmente sou uma grande, eu tenho muita fé na educação, eu sou uma pessoa que inclusive já quis trabalhar com educação, eu acho que não tem para onde a gente caminhar, não tem o que a gente desconstruir para construir, se não partir da educação de base, que eu acho que o mais prejudicial para o nosso povo, embora o acesso à informação tenha sido, a informação do que realmente aconteceu tenha sido negado, a gente sabe que quem tem acesso consegue se informar, então eu sou uma mulher negra que vive a minha vida inteira na favela, mas que consegui ter acesso à educação de curso superior, nós aqui, né? E aí a gente conseguiu descobrir essa outra história que não foi contada para a gente, só que a gente vive num país que ele é muito desigual, né? Que a educação básica, ela deixa, eu não vou nem deixar desejar, né? É uma calamidade, a gente está hoje num processo de pandemia, em que muitos estudantes não estão conseguindo assistir aulas, porque a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem acesso à internet, então quantas crianças e quantos adolescentes não estão sem aula nesse momento, né? E aí, como é que você faz, né? Como é que você leva a educação como instrumento, né? Para fazer transformação se essas pessoas não têm nem acesso à sala de aula e quando tem acesso à sala de aula é em situação precarizada, como tu colocou no início, né? É um desafio muito grande, mas eu acho que não tem para onde caminhar se não for via educação, se não for com Milton Santos, sabe? Vídeo de Milton Santos na sala de aula, assim, muito, todo dia. Esses nossos heróis, essas nossas heroínas, as pessoas que de fato lutaram pela abolição não tenham suas histórias contadas, então os professores precisam também ser bem informados, né? Porque eu peguei, por exemplo, recentemente um conteúdo da minha filha, minha filha está no colégio público e aí não foi um conteúdo sobre a questão racial, mas foi um conteúdo de um professor que é contra, por exemplo, o aborto e aí ele trazia uma atividade com filmes e toda uma narrativa falando que aquilo era um absurdo, né? Do ponto de vista religioso. Veja, esse cara está na sala de aula trazendo a perspectiva dele, a perspectiva que se for conversar comigo, por exemplo, com a Nátaly, qualquer mulher que é ativista, feminista, vai ter uma outra visão em relação a esse tema, especificamente do aborto. E aí eu fiquei muito preocupada, disse, meu Deus, a sorte é que eu estou no home office, que a minha filha estava fazendo uma atividade, teve dúvida e eu vi. Mas assim, o quanto de educação, de informação deturpada que não chega para a juventude, né? Nas escolas, para as crianças. Então, eu me preocupo muito com essa informação entrar num país que o atual governo não tem, né? Demonstrado muito interesse, inclusive, pelo contrário, né? Está tirando investimento da educação, da cultura e de diversas outras áreas importantes. E eu fico muito preocupada, porque aí eu acho que não tem como a gente disputar muita coisa se a gente não tem nossos meninos pretos e pretas faveladas. O menino de Jacarezinho, por exemplo, sabendo o que aconteceu lá, não foi uma operação da polícia, foi uma chacina, né? Porque se a gente for ver, a maioria tem acesso à narrativa do que uma grande emissora, por exemplo, vai falar. E aí eu acho que é na escola, Iago, que a gente começa a tentar desenhar, né? Um futuro diferente. Foi mais clichê e é um clichê também dizer isso, mas é. Acho que a escola é a base de tudo. Sim, sim. E muito importante, Lene, eu falo isso, todo episódio. Quem está aqui e acompanha o Papo Preto sabe. Pais, leiam para os seus filhos. Não existe outro caminho. A gente sabe e sempre apela e luta para que isso seja algo inerente nas escolas. Mas a gente sabe que não é. A gente vive num país que eu estava vendo, ouvindo o podcast que o convidado disse no Brasil a gente luta contra o governo. Em outros países o governo é para ajudar a gente a lutar contra os problemas, né? Mas a gente está, parece que é uma, a gente está de um lado, o governo está de outro. Então, leiam para os seus filhos. Existem milhares de livros aí. Se você não tem acesso à internet, poxa, entra em contato com a gente. A gente vai tentar mandar um livro para você. Vai em bibliotecas públicas. Eu sei que hoje livro é uma raridade em muitos casos, mas a única saída é ler. Foi o que me tirou da bolha. O que me tirou da bolha foi ler, começar a pesquisar. No começo é difícil, é doído para quem não tem o costume, mas não existe outra saída. Essa... Comigo foi o rap. Quem me tirou da bolha foi o rap. Nossa, salvou minha vida. Isso, sem palavras. Eu queria só complementar a fala de vocês, agora que a Lene comentou sobre o rap também. Eu acho que tudo isso tem muito a ver com o assunto que a gente está falando que é sobre a abolição, sobre o mito da abolição, enfim. Eu acho que nas escolas, quando a gente fala em educação, a nossa história é contada como se o nosso início, o início do povo negro, fosse na escravidão. Então, a única referência que a gente tem na escola é que eu vim de pessoas que foram escravizadas. E eu acho que a literatura, o rap também fala muito sobre livro, enfim, é um dos caminhos que a gente tem de descobrir a nossa história e que a gente veio muito antes. A gente não descende de escravos, a gente descende de reis, de rainhas, de princesas africanas. Enfim, eu me reconheço muito também na questão do rap, como a Lene falou. Então, a minha percepção como pessoa negra foi muito pelo trabalho de pessoas negras que vieram antes. E aí, eu acho que isso conta muito os nossos escritores e também o movimento hip-hop, enfim, o movimento negro. Eu acho que hoje a gente tem poucas coisas a celebrar, mas uma delas é o trabalho que o movimento negro tem feito ao longo das últimas décadas para que a gente acesse a educação e acho que é uma coisa que a gente precisa continuar lutando porque hoje a gente vive um governo que quer tirar nossos direitos. A questão da pauta racial dentro da educação é algo que também está sendo discutido nos livros didáticos que a gente falou na Alma Preta faz pouco tempo também no final de abril e, enfim, eu acho que, por exemplo, se hoje a gente, o Iago está sendo pai agora, a gente sabe que nossos filhos vão ter referências positivas na infância deles por causa do nosso conhecimento que a gente tem adquirido graças ao movimento negro, mas imagina como seria o mundo se a gente tivesse, se a gente quando criança tivesse tido acesso a essas informações, que diferença faria? Enfim, era só para cumprimentar isso. E é muito punk, Nath, só um ponto, como também muitos dos nossos pais não tiveram acesso, né, o Iago colocou aí, né, leia para o seu filho, a minha vida inteira, desde que a minha filha nasceu, ela nasceu agarraba com livro, eu sou apaixonada por livro, aprendi, herdei isso da minha mãe, minha mãe achava livro na rua molhado e botava para secar, minha gente, minha mãe morre de pena de jogar um livro fora, porque ela não teve a oportunidade de estudar muito, então ela sempre achou um livro uma coisa muito importante, mas a gente sabe também, por exemplo, que essa questão da negritude, essa questão racial, já fui eu que fui ensinar para ela, porque ela não teve esse acesso, então isso também acontece muito, né, muitos jovens que não conseguem ter acesso a essa informação, porque os pais também não tiveram para poder passar isso adiante, né? Sim, sim. Exatamente. E aí a gente cai na última pergunta, que é sobre os nossos heróis, eu tenho, eu falo por mim, o que me salvou foi o rap, agora há duas semanas, três semanas, saiu uma música que o cantor fala bem isso, o que seria de mim se não fosse racionais, acho que eu posso falar. Conta para a gente que música é essa que eu quero ouvir também. Sim, eu vou falar aqui agora, ah, sim, deixa eu ver aqui, o nome da música, é Eu Vim de Lá, do Kian, e é muito sobre isso, é muito sobre isso, que seria de muitos de nós se não tivesse os racionais, se não existisse o rap, que foi lá e mudou a nossa cabeça, né? É uma explosão de dentro para fora. Então, Nath, para a gente finalizar, Nath e Lene, vou deixar que vocês falem um pouco desses heróis. Se não foi a Princesa Isabel, quem é que são os responsáveis, podemos colocar assim, pela nossa abolição, tanto física e como mental? Eu acho que primeiro eu vou ter que puxar um pouco mais de sardinha para o nosso especial, porque além dessas reportagens que a gente está desmistificando, né, a abolição, a gente traz seis abolicionistas, mulheres, da história, que foram protagonistas da verdadeira abolição. E aí entre essas mulheres a gente tem a Aquatune, que foi uma princesa africana que veio para o Brasil para o Nordeste e aí a gente vai colocar nas redes sociais ao longo da semana. Enfim, está muito bonito. Tem outros nomes também, Maria Felipa de Oliveira, por exemplo, Tereza de Benguela, enfim, referências muito importantes. Eu acho que a maior, acho que a maior que a gente tem no Brasil, né, quando a gente fala sobre essa luta contra a escravidão, é Zumbi dos Palmares, né, e que a gente vive até hoje, né, uma tentativa de apagamento de quem foi Zumbi dos Palmares, né, tentam pintar ele como um inimigo em vez de um herói como ele foi. Eu acho também que a gente deve muito aos quilombolas que tentam manter a nossa pintura ancestral viva e é um povo que ainda sofre muito, né, então acabou nessa tentativa de romper com a escravidão. São pessoas negras que fugiram, se refugiaram em quilombos que existem até hoje, né, tem a Lene mesmo já fez uma reportagem incrível que tem no nosso canal no YouTube também sobre a Serra da Barriga, o quilombo dos Palmares. É muito bonito, acho que todo mundo deveria conhecer aproveitando esse gancho aí do 13 de maio e falar um pouco também, pra mim, acho que a maior referência que a gente tem um contato direto na nossa cobertura da Amapreta são as comunidades quilombolas, que é um povo que luta pra manter de pé essa cultura ancestral, essa resistência do nosso povo e é um povo que tem sido constantemente atacado pelo governo federal, um povo que tem sofrido muito na pandemia, então acho que pra mim se eu tivesse que defender alguma inspiração como heróis seriam as comunidades quilombolas. Ótimo, e você? É muito importante, eu vou falar da Kaltune porque eu tenho tatuado aqui, eu tava mostrando isso aqui, eu tatuei mês passado, a Kaltune vive, porque eu fiz essa reportagem que a Nath citou e conversando com um pesquisador de Alagoas, que foi o único cara no Brasil que escreveu um livro sobre o projeto do Quilombo dos Palmares, como é que funcionava administrativamente o Quilombo dos Palmares e aí eu só reforçou a ideia que eu já tinha da Aquatune, a Aquatune foi uma grande liderança do Quilombo, a gente conhece o Zumbi dos Palmares porque ao longo da história a gente conhece mais os homens, ele foi extremamente importante sim, mas antes dele nascer, Aquatune já estava lá, ele é filho da mãe de Aquatune, ele fala também sobre isso no especial, então Aquatune era alguém muito importante, ela tinha uma aldeia porque o Quilombo ele era quem for lá conhecendo a Serra da Barriga, também reforça o convite, é muito importante entender mais desse processo e aí Aquatune era meio que uma grande liderança, Aquatune e a Cotirene, então só pra exaltar, Zumbi é um grande nome, mas pra trazer também a figura de Aquatune, essa princesa que veio do Congo, ela foi capturada, chegou aqui como escrava reprodutora, chegou aqui já grávida, foi pra região da Alagoas e em Alagoas ela soube de um movimento de pessoas que estavam se reunindo na Serra da Barriga pra construir o Quilombo dos Palmares e aí ela liderou uma rebelião e fugiu com outros, acho que com 40 homens, ela fugiu pro Quilombo, então ela foi uma peça muito importante e aí acho também, Iago, vou falar sobre a Aquatune e fã do tempo, mas acho também que a gente tem muita gente que, a gente discutiu muito no especial da gente pro Yahoo, de como esse abolicionismo ainda tá em curso, a gente ficou, nossa, essa abolição não foi concluída, ela não tá conclusa, existe, acabou o regime oficialmente, mas a condição do negro do Brasil, das mulheres negras no Brasil, não é muito diferente, é diferente, a gente ficou nessa debate, né Nath? Não, é escravidão, mas assim, ao mesmo tempo não é o regime, mas a condição de vida das pessoas pretas é de muita tribulação ainda, então eu acho que muitas pessoas de hoje e dos tempos atuais também merecem ser exaltadas como pessoas pós-abolicionistas que continuam lutando pelos direitos dos povos pretos, né, como o Nath colocou aqui muito bem, muito bem colocado, as comunidades quilombolas, né, que representam, remanescente, é esse símbolo dessa ancestralidade e outros nomes, né, da atualidade, a Erika Malunguinho, a Marielle Franco, né, a Alessi Brandão, várias outras mulheres pretas e homens negros que hoje continuam lutando por direito pra gente, né, porque começou lá atrás, a gente herdou essa luta, mas ainda tem muita luta pra fazer, então, enfim, eu destaco mais ou menos isso. ótimo, 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 vamos agora, a gente tá chegando no final, olha, muito obrigado por todos vocês que ouviram, chegaram até aqui, esse episódio, ele vai lá, ao longo da semana e do mês, lá no Rádio Mixtura, e segue o Papo Preto, toda semana tem uma conversa bem legal, você pode entrar em contato conosco, através do nosso e-mail, se você quer receber as nossas notícias no seu e-mail, vai lá, assina a nossa newsletter, é grátis, e você vai ter acesso a todas as notícias em primeira mão, antes de sair a notícia, ela já chega pra você, às vezes você não tem muito tempo de ficar nas redes sociais e tal, você recebe ali no seu e-mail, eu sou uma pessoa que tô o dia todo no e-mail, então, se você é esse tipo de pessoa também, se inscreve lá na nossa newsletter, é muito importante pra você estar recebendo as nossas notícias. Galera, é chegada a hora, obrigado Nathalie, obrigado Lene, por ter participado aqui com a gente do Papo Preto. Obrigada, Tiago. Obrigada, Obrigada Lene. Obrigada, Rádio Mixtura. Tchau, gente. Galera, são belas, nas redes sociais dela também, elas postam bastante conteúdo lá, fala o seu Instagram aí, Nathalie, fala o seu Instagram, Lene, pra galera seguir vocês. Arroba, Lene Ferreira. Lene com dois N's, tá? Meu é arroba Nathalie Simões, sigam a Alma Preta Jornalismo também, gente. Fiquem por dentro dessa cobertura linda que a gente tá fazendo do 13 de maio. É isso, e o meu é bem simples, Iago.Rodrigues02, porque o 01 já tá roubado, não teve pra onde fugir. Então, só tem eu, você colocar Iago.Rodrigues02 aparece lá. Gente, um abraço, foi um prazer ter vocês aí. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes. e anteriores. Mas Rückta. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.